E tamo de volta com mais Medieval 2. Bom, eu tô fazendo aqui meu ataque eclesiástico, né? Entupindo a província do Cairo aqui de Padres. Eu descobri uma coisa, galera. Tem escravo aqui, ó. Uns grilhõeszinhos aqui. Não podia faltar, né? No próximo turno a gente vai estar atacando tanta. Eu só não sei se a gente vai dar conta de lutar contra o exército que tem aqui. Eu acho que eu vou ter que fugir, na moral. Juntar esse exército nesse aqui pra lutar contra os caras. Esse navio aqui precisa liberar as docas. Pronto. Libera as docas aqui. Prende a dele aqui. Desce aqui com esses navios aqui. Aqui eu não sei se eu preciso expandir, tá? Aqui é tudo Turquia. Aqui tem um castelo rebelde. Talvez eu precise vir pra cá? Talvez não. Vamos descer aqui. Acho que eu vou só passar o turno. Eu não tenho nenhum exército que consiga andar. Na real até tenho. Esses caras aqui. Vamos vir pra cá, pra Ausways. Vamos vir pra Ausways, enquanto esse pessoal aqui mantém a região segura, né? Cara, a gente tá com bastante grana. Vamos só passar o turno. Uma aliança com o Império Bizantino? Eles são aliados da... Olha... Acho que eu vou aceitar. Vou aceitar, doido. Eu quero math information. Ah, droga. Maldito assassino! O assassino acabou com o meu general ali. O assassino acabou com o meu general ali. Quem foi que morreu pro assassino? O cara roubou minhas coisas aqui. Eu vou ter que assassinar esse... Esse mercador do Império Bizantino. Ou eu deixo as mercadorias com ele e não faço nada, né? Mas ele tá roubando o meu ouro, cara. É um desgraçado esse cara. Como é que eu faço aqui? Rapaz! Os bizantinos até que ok, né? Eles são nossos aliados e tudo. Mas o cara tá me roubando. Ó, aqui tem um mercador egípcio. Esse cara é extremamente poderoso, esse mercador. Vou ter que recrutar um pessoal aqui pra manter a segurança desse lugar aqui. Eu vou recrutar só uns três lanceiros aqui, vai. Vou matar esse cara aqui. Pronto, acabou. Não tem mais mercador egípcio enchendo nosso saco aqui. Aqui tá dando sessenta e nove, aqui tá dando cento e pouco, aqui tá dando cento e pouco. Ótimo. Eu vou descer com esse cara aqui, eu vou tá pegando todo o ouro daqui de baixo. Eu vou esquecer essa província aqui. Deixa pra cá, deixa pra eles, enquanto eu vou pegar o recurso daqui. Eu vou pegar o recurso daqui e caguei pros... Pros mercadores inimigos aqui, não tô nem aí. Ahn, esse barco aqui. Acho que eu vou só vir aqui no porto. Talvez consertar eles. Deixa eu ver quanto que custa, duzentos? Conserta, vai. Eu vou focar só em tropas aqui, galera. O meu general aqui foi morto. Cara, que raiva, mano. Quem que matou ele? Foi um assassinozinho daqui da frente. Mas qual que era o general? Balain of Iberim. Puts. Ele era um general nível altíssimo, cara. Sacanagem, doido. Bom. Vamos recuperar as tropas aqui que estão fraquinhas aqui em cima. Mais cavalo. E dois espadachins. O resto, talvez, a gente não precise curar, não. Ahn, vamos pegar esse general aqui. Vem pra cá. Expulse esse maluco daqui. Nossa, eles recrutaram mais soldados aqui em tanta. Maluco! Será que aqui tem gente? Aqui tem pouca gente, nessa cidade aqui. Deixa eu ver. Cidade pequena. Não tem nenhum exército protegendo ela. A gente tá safe. Catolicismo aqui. Não dá pra tomar a cidade ainda, né? Será que dá pra tomar a cidade com dois exércitos? Vamos ver se já dá pra tomar a cidade. Eu já tenho três torres de cerco. Vamos lá. Poder um pra um. Cara, dá pra tomar a cidade. Vamos lá. Sim, bora. Aquele exército ali vai lutar sozinho, né? Vamos lá. Nossa, arma de cerco. Maluco! Vão destruir aqui. Eles vão destruir nossa arma de cerco. Como é que a gente vai fazer isso aqui, hein? Se a gente não conseguir chegar... Olha isso, cara. Olha isso, que doido! Talvez eles destruam a torre de cerco. Mas a arma de cerco eles não vão destruir, não. A gente vai conseguir passar. Mano, 32%. Chega, por favor. Consegui. Conseguiu chegar. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Não, peraí, velho. Esse jogo é muito bugado, cara. Eu jogo a campanha normal, sem ser a dos cruzados, sem travar. Mas isso aqui trava. Eu não tô entendendo. Vamos lá. Será que a arma de cerco vai chegar? Tudo torto, tudo errado. Eu acho que daqui, acho que daqui é melhor. Tem um ângulo melhor pra mirar. Vamos vir aqui. Nossa, cara. Por que que tem uma arma de cerco parada aqui? Meu Deus do céu! Deu tudo errado. 47%. Vai quebrar, não vai? Quebramos o portão aqui. Mano, olha isso, cara. Que torre de cerco bugada, cara. Que bagulho mais escaralhado que tá aqui. Nossos homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos atingirar o inimigo. Senhor, belajado! Nossas torres de cerco estão nas paredes. Boa! Nossas torres de cerco estão na muralha agora. Eu vou subir ali. Daquele lado ali. A gente vai ganhar essa treta aqui, não vai? Os caras são fracos. Essas unidades aqui de lanceiros não ganham dos espadachins, não. Olha isso, cara. Sobe aqui, nojento. A torre de cerco toda torta, velho. Vai brincar com a IA do Medieval 2 pra ver. Olha... Ih, queimaram a torre de cerco, velho. Não vai chegar. Beleza. Vamos vir aqui com os nossos espadachins aqui, então. Essa torre de cerco foi aquela última torre que não queria ir. A gente tá matando os arqueiros inimigos. Deixa eu... Vou atirar por esse ângulo aqui. Vai, doido. É só a gente conseguir tomar o portão que a vitória não... Os caras tão vindo por um lado aqui. Olha aquilo. Olha aquilo lá. Os caras não usam arma de cerco. A IA não usa arma de cerco. Brincadeira, doido. Acho que eu vou só atropelar aqui, né? Vamos entrar. Vamos entrar aqui com o general. Vamos atropelar aqui. Mata esses caras aqui. Olha esses cavaleiros, Wanda. Acredito que eles ganham desses gulãs fácil, fácil, né? Os soldados têm provado o seu valor hoje. Os vassos inimigos pertencem a nós agora. Beleza, ganhamos aqui. É nosso. Mata aqui. Esses arqueiros não vão ter a menor chance contra a gente. General, sai daqui pra não morrer. Puta merda. Estão jogando ácido. Cara, o portão não era meu, não. Eu jurava que ele era meu, doido. O nome desse episódio vai ser a desastrosa invasão do Cairo. É, parece que eu capturei alguma coisa aqui. Olha o general inimigo aqui. Travando, travando. Parou de travar. O general tá tomando flechada, né? Vem pra cá. Que merda. Vou atirar nesses beduínos aqui com flecha de fogo. Vamos ver. Milícia, sarracena. Arqueiro. Aqui em cima na muralha a gente vai perder. Mas a gente vai acabar matando os caras aqui embaixo. Contanto que eu não perco os generais, eu tô safe, porque... Nossa senhora, os caras subiram aqui. Eu acho que eles vão perder isso aqui. Eles não vão conseguir tankar isso aqui, não. Nossos aliados estão entrando aqui com o cavalo e estão... E estão dando uma surra nos malucos aqui. Estamos conseguindo... Estamos conseguindo avançar. Olha isso, cara. Os malucos lá fora... Os malucos lá fora não têm mira boa, não. Por que que esse maluco aqui tá atirando tudo torto, hein? Ah, agora a gente ganhou aqui, aparentemente. Eu vou atirar aqui na muralha, vai. Aê, conseguimos entrar. Beleza, nosso aliado tá com um general. Talvez ele consiga matar alguém aqui. Tem mais de um general na cidade, né? Um é o sultão, o outro acho que é da nobreza, né? Ganhamos, o portão é nosso aqui. Aparentemente. Desce todo mundo aqui. O inimigo é muito maluco. Eles têm perdido a metade deles. O portão é nosso. Ótimo. Agora a gente tem que tomar o centro da cidade. E essa batalha aqui vai ser fodida. Eu consigo subir na muralha? Eu consigo subir? Eu queria subir aqui. Na parede aqui. Os caras estão lutando até a morte, os gulãs. Beleza, tá morrendo todo mundo agora. Aos pouquinhos. Mandar o general pra cá. Quem tava lutando na muralha contra a gente já tá morrendo. Quem tá atirando em mim aqui? Ah pá, como é que eu posiciono? Aí. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu acho que eu vou tomar o centro da cidade por aqui, né? Vamos lá. Deixa os aliados lutando aqui. E eu vou embora ali. Vem pra cá. Meu general morreu. Eu não consigo usar a habilidade com ele. Ih, eu acho que meu general morreu. Deixa eu ver. Nosso general morreu e não apareceu, tá ligado? O príncipe Azir também morreu do exército inimigo. Aqui nossos aliados estão ganhando. Cansados, mas estão ganhando. Vamos meter flechada nos bendoínos ali. Ó as flechas voando, doido. Boa. Vamos vir pra cá. Já tão indo pro centro da cidade, né? A cidade é tão grande, né? Que cidade pudida. Beleza. Os caras fugiram da gente aqui. Se eu for com meu cavalo ali no meio, será que eu morro? Hum, acho que eu morro pra aqueles caras ali. Eu vou ter que esperar minhas unidades chegarem aqui. Caramba, só tem camelo doido. Olha isso. Cadê vocês? Cadê minha tropa? Será que consigo botar uns arqueiros aqui pra ajudar? Vamos ver. Vamos acelerar aqui pra gente não se ferrar. ê, 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 ê. Vou charjar. Vamos charjar. O general tá morto, né? Beleza, tamo ganhando aqui. É nosso. Nossos meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar os inimigos. E aí a gente vai estar prendendo eles no lugar. Olha que cidade bonita, velho. Cairo. Estamos ganhando aqui a troca. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos claros e steadfastos, a vitória será nossa. Tinha os caras literalmente parados. De vez em quando dá esses bugs zoados no Medieval, né? Eu estou chegando aqui, né? Se eu vou conseguir chegar a tempo de meter flechada, é outra história. Vamos vir pra cá. Nossos aliados estão ganhando aqui. Nossos meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar os inimigos. Senhor! Boa! Cidade é nossa. É nossa. Vamos matar... Essas infantarias aqui no meio. Vai voar. Morreu todo mundo. Acabou. A gente tem que acabar com esses gatos pingados aqui no meio. Os cercos em Medieval 2, eles têm esse problema, né? Os caras não vão embora. A batalha não acaba. O cerco dura eternamente. A batalha não vai ficar com essa vitória que nós temos ganhado aqui hoje. Ah, o Cairo é nosso. O dia é nosso, Sérgio. Eu tô pensando em saquear, mano. Vamos saquear. Vitória! GG, mano. Mas eu vou continuar jogando, tá? Vamos tomar o Cairo. O Cairo é nosso. Maluco! Foi uma campanha legal, não foi? Vou dizer pra vocês que eu gostei demais de fazer essa campanha. Mas eu vou tomar as outras cidades ainda, galera. Eu não vou... Eu não vou simplesmente finalizar agora, não. Vamos lá. Aqui em Tanta tem um exército ok. Dá pra gente enfrentar. Aqui em Alexandria. Vai levar dois turnos. Eu acho que eu vou tomar todas as cidades egípcias, tá? Antes da gente terminar aqui. Só pra... Cumprir a tradição. Esse mercador aqui eu vou mandar pegar escravo, né? Você não é um europeu de verdade se você não tem escravos. Então vamos lá. Vamos passar o turno ou a gente constrói alguma coisa aqui, hein? Vou construir uma igreja aqui. Vamos ver aqui outro lugar. Igreja também. Ahn... Retreinar a tropa não precisa. Acho que eu basta fazer... Comida aqui. Caraca, a gente tá muito rico, cara. We are rich! Maluco! Tamo ricaço aqui. Ricaço elétrons. Vamos fazer mais igreja aqui. Capela. Não precisa fazer nada aqui. Porque tá tranquilo. Faz uma igreja aqui. Eu vou fazer igreja em todos os lugares. Pra comemorar a vitória. Destrua os inimigos. E faça igrejas em todos os lugares. É... É o que os cruzados fariam. Quer dizer, não todos os cruzados, tá? Sendo honesto com os cruzados. Não eram todos que fariam coisas assim. Vamos recrutar aqui um pessoal. Não, você não. Você sim. Ahn... Acho que tá... Tá bom pra gente continuar, né? A gente só vai... Terminar a campanha. Vamos lá. Ok. Roubaram o mercador nosso. Caraca, que raiva, mano. Voltamos a ser a facção mais rica. Construímos várias coisas, incluindo as igrejas que a gente falou. Olha. Rei Ricardo... Ah, não. Rei Ricardo não tá aqui, não. Cadê o Rei Ricardo? Onde está o Rei Ricardo? Que estranho. Ah, ele tá aqui, ó. Vamos defender esse castelo aqui com ele. Morre. Morre aqui. Volta pra cá. Ok. Esse cara aqui não vai chegar na gente, né? Se esse cara aqui chegar na gente... Acho que ele não chega na gente, não. Vamos lá. Vamos tomar a cidade aqui. É, cavalo não usa arma de cerco, né? Vamos lá. Eu volto resolver. Cidade de Tanta é nossa. A cidade de Tanta é nossa. Agora falta tomar... Alexandria. Alexandria. Vamos lá. Vamos ver se a gente já pode. GG. Oito pra cinco. Eu não vou nem lutar. Dominação, galera. Poderia ter mais algumas cidades pro outro lado aqui. Mas tudo que tá no mapa a gente conquistou. É isso, mano. Vejo vocês no próximo episódio de... Medieval 2. Comentem aí o que vocês querem ver no canal. Vocês querem que eu traga... Mais uma campanha das cruzadas? Tipo... Jogando com os teutônicos... Em uma outra DLC? Eu posso trazer a campanha das Américas... Jogando com os espanhóis contra os aztecas. A escolha é de vocês aí, mano. Até o próximo episódio. E... Vou pegar esse algodão aqui. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.